Oi, gente! Quem tava com saudade do Diário da Reforma? Eu já tava doida pra gravar pra vocês mais um pouquinho da obra. A gente tá chegando agora no Finalmente Mesmo, gente! Tá ficando maravilhoso e hoje eu tenho mais alguns detalhes pra mostrar pra vocês. O que eu tava mais ansiosa pra mostrar pra vocês é o meu teto ripado, que tá maravilhoso. No último episódio eu mostrei o painel de madeira aí atrás de vocês. O painel ficou lindo. Agora dá pra ter uma ideia de como ficou tudo. Mas, gente, esse teto não ficou lindo, né, mamãe? Esse teto dá aquele ar de varanda. Tipo, deixa mais aconchegante o espaço. Então, por exemplo, aqui vai ser nossa mesa de jantar. E esse teto de madeira dá uma impressão de casa, de varanda de casa, entendeu? Deixa o ambiente mais aconchegante. Aqui a gente já tem uma caixinha de som. Então, nesse ambiente aqui a gente vai ter som. Aí na frente também. Aqui na frente a gente tem os planos de colocar tipo uma chese ou algum... Aqueles sofazinhos redondos, não sei o nome daquele negócio, um negócio chique. A princípio a gente queria colocar um balanço aqui. Só que a gente ia perder a beleza do teto, porque não ia dar pra colocar suspenso em cima desse teto ripado. Então a gente vai colocar uma coisa redonda aqui pra depreciear a vista. Que no caso agora a nossa vista está atavada pela sujeira, né? Mas em breve vocês vão ver essa vista de novo. Vocês não lembram de ficar ainda. E outra coisa que nós já temos aqui no apartamento, que a última vez não tinha, é o nosso barzinho. Aqui, esse imóvel ficou maravilhoso que a Finardi fez. Aqui no fundo, gente, tem uma estrutura pra gente aplicar os nossos azulejos. A gente vai ter um mosaico de azulejo bem aqui. Vocês não têm ideia de como vai ser, gente. É um mosaico azul e branco. Nosso arquiteto elaborou um desenho e a gente comprou os azulejozinhos e vão colocar aqui no fundo. Então vai ter um toque azul com branco bem aqui no fundo, que é bem a nossa cara. Aqui vai vir a adega e a cervejeira. E aqui em cima a gente vai decorar como se fosse um barzinho mesmo. E aqui as prateleiras que a gente também vai decorar. Depois a gente vai colocar os adornos, né, gente? A gente ainda não tem ideia do que vai ser aqui. Mas nós vamos encontrar espaço pra tudo. Tudo isso aqui é iluminado. Bem em cima tem uma iluminação em cima de todas as prateleiras. Aqui também tem iluminação. Eu já mostrei no episódio anterior como era a aplicação das lâminas no painel. Quem não viu o último episódio, corra lá e confira. Mas olha só, gente, que perfeição. E essas lâminas que estão aqui, elas vão pra lá, ó, fazer o acabamento. Ali, ao lado do barzinho, perto da cozinha. Essas lâminas são usadas pra fazer os acabamentos bem minuciosos, detalhezinhos. Aqui, ó, no cantinho, eles vão aplicando. Aqui já dá pra ver que eles aplicaram a lâmina entre o LED. Nossa, ficou muito lindo. E os acabamentos, gente, são perfeitos. O pessoal da Finarte é muito, muito detalhista. Eu, assim, não tenho palavras pra agradecer tudo que eles deram pra mim. O meu apartamento tá, assim, dos sonhos. Eu tô me sentindo assim na casa cor. Nem parece que o apartamento é nosso mesmo. Quando a gente recebe aquele projeto 3D, quando o Dudu e a Carla mandam pra gente, a gente achou tudo lindo. Só que a gente fala, gente, será que vai ficar assim? Será que vai ficar lindo assim? Tá mais bonito do que no 3D. Muito mais bonito. Porque a gente escolheu os melhores profissionais. Graças a Deus, eu tive muita sorte. E quem acha que isso aqui é jabá, gente, que eu já sei o nome dos fornecedores, não. Eu pesquisei a dedo, um por um. Vocês acham que eu ia colocar a minha casa na mão de fornecedor que eu não confiasse? Por propaganda? Porque me ofereceram uma parceria? Não, gente. Claro que eu vou lá, choro. Fui em várias empresas de armário, fui em várias empresas de iluminação, várias empresas de bancadas. Todas. Eu chorei e briguei pelo preço. Porque, gente, tudo isso aqui é muito caro. É a nossa casa. A gente pensa que vai ser... A gente vai investir em alguma coisa que é pro resto da vida. Então a gente tem que pensar muito bem onde vai gastar pra não arrepender. Porque não é uma roupa que a gente tá gastando. É a nossa casa. E é tudo assim... Tudo que você vai juntar, vira isso aqui, ó. Então é por isso que eu tô tentando passar pra vocês a cada etapa. E toda vez que eu posto Diário de Reforma ou Laila Dona de Casa, é dando uma dica do que eu realmente acredito. Podem confiar. Olha, gente, que parede um homem. Também é de madeira. Essa madeira seja, ó, que eu amo. Ai, minha, não vou passar essa aqui. A gente já tem uma luminária nova no nosso amado. Olha que linda. Essa luminária nova tem interpano. Olha que linda que fica, gente. Tudo preto. Tudo preto. Aqui tem um nichozinho. A gente vai colocar sabonete. Algum home spray. E aqui a luminária. O nosso espelho. A princípio nós não vamos colocar espelho aqui, gente. Nosso espelho será aqui. Diferente, né? Mas a gente vai tentar. Vou usar. A gente queria um lavabo bem diferenciado. É só um detalhezinho. Porque às vezes eu vou numa casa, tem esse painel interiço. E aí quando eu vejo, a pessoa coloca uma fechadura desse tamanho. Isso aqui, gente, é um detalhezinho. Porque esse pretinho, acompanha com esse pretinho aqui, ó. A gente colocou tudo preto. Os interruptores. Isso aqui a gente não amou muito esse fundo. Eu queria que fosse preto. Eu vou plotar essa fechadura preta. E essa foi a única fechadura que a gente encontrou pra porta de correio. Foi lá da Offworks. Foi o único lugar que a gente encontrou. Agora, no caso, tô sem o João e sem o Willian aqui. Eu vou tentar abrir essa porta aqui pra mostrar pra vocês do outro lado. Ah, consegui. Olha como é que é. Olha, gente, nosso pendente já foi instalado. Olha o nosso hall. Ih, vocês não sabem. Isso aqui, gente, ó. A gente pode mudar o foco dele. Também da Interpan. Só um detalhezinho, ó. Do fio em cima e embaixo. Com esse pendulozinho. E o detalhe do fio. Olha o fio, gente. Aqui é um detalhe preto e branco. E ele é pra ficar mostrando ali também o interruptor. Esse é o detalhe dele, o diferencial. Aqui, gente, essa é a nossa fechadura. Tá vendo o detalhezinho? Ela é bem linda aqui nessa parte. E ela foi a única... O único modelo que a gente procurou em todos os sites. Procuramos em Amazon. Tudo, em qualquer lugar. E não encontramos nenhuma fechadura pra porta de correr. Tá vendo? Nossa porta é de correr. Ainda bem que tinha aqui na Offworks, em Goiânia. Essa fechadura vem da China. Está tudo em chinês aqui. Mas ela foi a mais discretinha, a mais bonita que a gente encontrou. E voltando aqui, pra mostrar o nosso home. A gente já comprou a nossa televisão. Aqui um dia vamos fazer instalada aqui. O home também ficou bem neutro. Aqui embaixo está o armário do home, só que ele está encapado pra não arranhar. Ele também é nesse cinza chumbo. Aqui a gente já tem a nossa porta luminária. Ela, gente, ela fica aqui de lado, em cima do seu fáspio. Vai iluminar aqui no meu títico. Como se fosse uma luz de leitura. E esse detalhe do fio é proposital. Achei super diferente porque fica um toquezinho preto caindo. Nossas cortinas da Tabriz já vão ser instaladas na próxima semana. E deixa eu mostrar isso aqui. Olha a nossa porta cinza. Que linda. Olha o tanto que fica lindo, gente. Tudo de madeira e só a portinha cinza. Ah, é, é. Vocês não tinham visto ainda também? Opa, o detalhe. Vocês não tinham visto o escritório. Tanto ficou lindo, gente, o escritório. Só uma bancadinha de madeira. E tudo segue esse detalhe. Nosso painel todo também é com esse acabamento que a gente escolheu. Em toda a casa, vocês já perceberam, né? Que a gente escolheu tudo cinza. Esse material da Finite é lindo. É um MDF, gente. Parece laca, mas é um MDF. O cabalho dele é lindo. E a cor ficou muito sofisticada. Mais uma luminária da Interpan. Ela é linda. É só um frisinho de luz. E ela mexe o foco dela também. Olha, pintou aqui o corredor. Tinha um lugar pra mim, né? Ah, gente, agora eu vou te mostrar pra vocês. Olha as nossas portas. Todas as portas do apartamento estão cinza. A gente pintou tudo de cinza. Também foi a Finarte que entregou pra gente tudo assim. Ela pintou todos os portais. A gente fez os portais bem... É assim, ó. No apartamento vem aquela porta tradicional, com um portalzinho bem fininho. A gente queria as portas dessa amplitude. Então a gente fez também na Finarte. A gente aproveitou as portas que vêm no apartamento. Só que a gente mandou pintar com essa cor cinza. E é tudo na laca. O acabamento é impecável. Deu muito trabalho que a gente fez todas as portas. E o mais bonito é esse friso aqui, ó. Que foi tudo ideia do Dudu, nosso arquiteto. Tudo Dudu e da Carla. Agora aqui, já tinham visto, né? Nosso quartinho. Depois tem mais alguma iluminação. Ah, tem uma iluminação aqui perto do meu guarda-roupa. Mas que eu não tá ligado ainda. Que é um LED. Que tem bem aqui uma fita de LED em cima do meu guarda-roupa. Ó, olha o quanto que fica ali, né? A porta cinza no painel de madeira. Olha aqui, gente. Acho que aqui você já viu tudo. O meu banheiro, vocês não viram. Não, não, não. Já colocou o meu armário no banheiro também de madeira. Olha que lindo. A gente já tinha montado esses pendentes no outro? Não sei. Mas olha que lindo, gente. Os pendentes da Interpan também. Olha que fofura isso aqui, gente. É uma arandelazinha. Vou colocar um quadro aqui e ela ilumina o quadro. Só um detalhezinho também da Interpan. Olha como os detalhes fazem a diferença. É um mimozinho no cartão. Uma coisa que eu arrependi muito, 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 que eu fui ouvir o William, não seguindo o instinto, foi colocar o lift no quarto. Aquela televisão que sobe e desce. Que achou caro na época. Mais vale a pena investimento. Porque nós vamos ter um trombolho aqui. E agora, na sua altura do campeonato, a maioria dos lifts são feitos sob medida, na medida da televisão. E eles pedem 30 dias no mínimo pra elaborar esse lift. E a gente não queria mais esperar a... A gente não queria esperar mais, a gente tá louco pra mudar. Então nós vamos ficar com isso aqui, mas futuramente eu gostaria de trocar. Aqui o... A gente mostrou... Eu acho que ele já mostrou o banheiro do William pronto. Os armários da Finart ali. O armário dele é um cinza mais claro. Eu achei lindo esse cinza. Deixa eu ver como é. Ai, mano, eu vou te dizer até um... Eu adorei esse acabamento de cinza. Tudo sem puxador, vocês viram, gente? Porque é tudo bem minimalista mesmo. Acabei de encontrar, gente. A luz em cima do meu guarda-roupa está ligada assim. Ainda bem tanto que deu uma iluminada no quarto. Aqui nesse painel. Vou fechar aqui. Pra vocês verem o que fica lindo. O cinza com a madeira. Aqui no meio do quarto tem uma ilha. Que já está na Finart prontinha. Só vamos trazer depois da limpeza final da obra. E aquele armáriozinho ali é um gaveteiro pra colocar no escritório. A gente já tinha mostrado tudo. Mas faltava o painel do fundo daquele armário ali. Que eu acho que deu uma outra vida. Uma outra cabalheta. Que foi esse painel. Aqui estavam esses nichos aplicados na própria parede. A gente não gostou muito. A gente pediu pra colocar no painel. A cabalheta ficou lindo. Deu amplitude no armário. Aqui a porta também ficou cinza. E é isso. A bancada aqui. Eu já tinha mostrado. Esse banheiro. Os armários. Não tinha um espelho só. Você viu tanto o espelho. É grande em todo lugar. Gente, a iluminação é ótima pra eu gravar. Em todos os banheiros. Eu falei pra vocês que já tinha mostrado a área de serviço. Mas vou passar aqui por ela pra ir embora. Porque eu não vou passar por lá pra não sujar o meu hall. Tô saindo por aqui pelo elevador de serviço. Mas olha como ficou lindo. Essa bancada bem basiquinha mesmo. Essa é a pedra. Uma das mais baratas que tinha na Marmorarte. Resistente. E ela é cinza do jeito que a gente queria. Aqui em cima tem um cabideiro. Tudo no acabamento cinza que a gente gosta. Que aqui em cima a gente pôs um monte de prateleira. Não é prateleira não, gente. Porque o nome é armário mesmo. Armário que dá pra colocar material de limpeza. Muita coisa. Então a gente vai ter muito espaço aqui na cozinha. Aqui é uma bancadinha. Vou colocar uns banquinhos aqui. Aqui vai ser a nossa lavadora e secadora. Vai ficar encaixada aqui. A gente já comprou ela. Mas a gente não está lá ainda. E o nosso armário, gente. A gente tem muito espaço. A sorte que a gente tem muito espaço aqui na área de serviço. E como a gente não tem muito, muito espaço pra colocar sapato lá no quarto. Eu optei em deixar esse armário aqui todinho pra colocar sapato do dia a dia. Tipo os sapatos que o William usa pra trabalhar. Meus tênis de academia. Meus sapatinhos rasteirinhos, sabe? Meus sapatilhas que eu uso mais pra bater. Vai ser tudo aqui. O espaço ficou gigantesco. Olha aqui. Quanta prateleira. Só que eu já falei com o pessoal da Finarte. Depois que a gente fizer a mudança. Eu vou fazer uma medida diferente dos sapatos. Porque a princípio a gente achou que a gente ia usar tudo isso aqui pra lavanderia mesmo. Colocar roupa de cama. Essas coisas de fosse lavando. Só que é muito, muito espaço. A gente tem essa prioridade de colocar sapato. Então a gente vai acabar dividindo aqui ao meio as prateleiras. Pra colocar mais sapato. A gente tem esse espaço inteiro aqui pra isso. E a gente também tem esse outro aqui. Que tá dividido ao meio. Esse. Porque nós não colocamos vassouras. Essas coisas aqui. Nossa, gente. Tô muito dona de casa. Aqui o espaço da vassoura, do balde. Mas aqui, ó. Essas prateleirinhas aqui. A gente vai colocar a roupa que for lavando. Ela vai dobrando. E conforme ela for passando. E eu prefiro colocar as roupas de cama. As coisas aqui. As toalhas que forem lavando. Até passar. E aqui já melhorar as vassouras. Colocar expirador de pó. Essas coisas. Quando a gente vai com as meninas aqui. A Fran e a Alessandra. Que são personal organizer. Elas vão ajudar essa pessoa aqui. Essa dona de casa. De primeira viagem. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. De acompanhar mais uma etapa da obra do nosso rapê. Laila e Lilia. Toda vez que eu pergunto nos stories. Qual é o vídeo que vocês querem que eu gravo? Sempre. O primeiro lugar. Diário da Reforma. Mostra mais sobre o rapê. Laila e Lilia. E eu fico muito feliz de dividir tudo isso com vocês. Vocês fazem parte da minha casa também. E no próximo vídeo. Se Deus quiser. A gente já vai estar limpando esse AP. E colocando os móveis. Aguardem. Deixem aqui nos comentários. Se você está gostando da evolução do AP. Se você também está ansioso para ver ele pronto. Mas antes de finalizar esse vídeo. Não deixe de se inscrever no canal. Ativem as notificações para não perder nenhuma novidade. E a gente se vê no próximo. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí